Agora é hora de destacarmos boa notícia. Um dispositivo que consegue fazer a determinação dos biomarcadores presentes em pacientes que podem apresentar o desenvolvimento da doença de Parkinson. Um artigo sobre essa pesquisa foi publicado em uma revista de alto impacto para a área de química. É uma revista internacional muito conhecida, como vocês podem observar aí na tela. Para falar sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Jefferson Henrique de Souza Carvalho. Ele faz parte da equipe aí que fez essa pesquisa, é aluno da UFSCar hoje, está em Araras falando ao vivo com a gente. Ex-aluno da ETEC de Mojiguassu. Bom dia, Jefferson. Conta para a gente um pouco sobre esse trabalho que vocês desenvolveram e sobre o fato do trabalho ser reconhecido em uma revista internacional de grande impacto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu fico muito honrado de poder ter esse espaço para falar sobre esse trabalho. Foi um trabalho que ganhou bastante notoriedade nesses últimos dias. Na verdade, esse trabalho foi um trabalho de uma mestranda do nosso laboratório, da Gabriela. Eu consegui auxiliar ela em alguns desses dispositivos, na construção desses dispositivos, das análises. Demorou um ano para a gente conseguir alcançar todos esses resultados e mais um tempinho para ele ser publicado. Bem, esse dispositivo, na verdade, ele é um sensor eletroquímico, né? E esses dispositivos, eles conseguem determinar uma quantidade de algum composto que a gente esteve determinando. Nesse caso, a gente construiu aí um biosensor para conseguir fazer a detecção de dois biomarcadores da doença de Parkinson. Tendo a primeira, né? A dopamina. Quando ela tem uma pequena quantidade no corpo humano, a gente pode ter, aí, ligar um sinal de alerta. E também a DJI, que quando a concentração dela está maior do que o comum no nosso corpo, a gente também tem que levantar uma alerta, porque pode ter que ser desenvolvendo aí a doença de Parkinson. O nosso dispositivo, ele foi testado em amostras sintéticas. A gente não testou em amostras reais, porque isso faz com que outras áreas precisam ser englobadas. A medicina, a biomedicina, a bioquímica. Além disso, também precisa de um certo investimento. Não é barato conseguir ficar um ano trabalhando sobre isso. Vocês fazem parte do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade de São Carlos. Foi um ano de desenvolvimento desse projeto? É isso, Jefferson? É, a gente coloca um ano que é quando os resultados começaram a fluir. Porque, na verdade, tem toda uma parte, né? Da gente conseguir pegar quais são os materiais que nós vamos utilizar e tal. Então, vamos de um a dois anos que a gente estava desenvolvendo esse dispositivo. A gente faz parte desse departamento, né? Mas o nosso laboratório é Laboratório de Sensores, Nanomedicinas e Materiais Nanostruturados. Ele é orientado pelo professor Bruno Campos de Energites, né? E atualmente a gente conta aí com 17 alunos, né? Entre graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Trabalhando. A gente sempre está desenvolvendo dispositivos desse estilo. Atualmente a gente foi aprovado com uma bolsa, né? Capes, um investimento, para a gente conseguir desenvolver dispositivos para o Covid também. Além do professor que o Jefferson citou, o grupo de pesquisadores tem a Gabriela Carolina Mauruto de Oliveira e tem uma parceria com a Laís Caniati Brasaca, da Universidade de São Paulo. O Nilton Cristi Silva Vieira, da Universidade Federal de São Paulo. E o Jefferson Henrique de Souza Carvalho. Jefferson, fala para a gente sobre você. Você, segundo o meu amigo professor Monfredini, lá da ETEC Mojiguassu, você é ex-aluno da ETEC Euro Albino de Souza, é isso? Exatamente, né? Já faz aí quase cinco anos, porque eu estou me formando em Química pela UFSCar. A ETEC para mim foi demais, né? Foi muito boa, uma escola muito boa. Me ensinou e deu todo o respaldo para que eu conseguisse entrar na UFSCar. Monfredini foi meu professor, né? Eu sou muito grato a ele. Ele é uma pessoa excepcional. Eu gosto demais dele. E eu fico honrado, né? Quando foi publicado, professores vieram conversar comigo, falaram que passou para alguns alunos já, que isso motivou os alunos. E isso é gratificante, porque a escola te ajudou e hoje você pode retribuir um pouquinho do que a escola conseguiu te ajudar, né? E como é que foi o processo, depois de você passar pelo ensino técnico na Euro Albino de Souza, em Mojiguassu? Como é que foi a escolha pela sua profissão? Como é que você optou pela UFSCar e você já está praticamente se formando aí? E vale o destaque, né? Da revista internacional. Vou pedir para colocar novamente aí a imagem da revista internacional. Quando vocês começaram esse projeto ao lado do professor lá, vocês imaginavam chegar a um nível desse de sair numa revista de renome internacional? Então, quando a gente faz um dispositivo desse estilo, a gente sempre visa algumas revistas que podem aceitar. A Biosensor e Biosentronics, ela é muito difícil de conseguir uma publicação, porque ela realmente tem um trabalho muito criterioso para aceitar trabalhos. E felizmente ela aceitou esse trabalho. Foi bem difícil, quando a gente enviou para eles, teve aí um processo de dois meses, por exemplo, para a gente conseguir consertar algumas coisas do artigo que estava pendente para a revista poder aceitar. Então, não é um trabalho fácil e é muito bom publicar nessa revista. O fator de impacto é muito alto para a área, para a nossa área. Coloca o laboratório em evidência, claramente. Agora o projeto vai estar em busca de recursos financeiros, né? Para uma nova fase de testes e para, quem sabe, em breve estar no mercado aí em hospitais e clínicas e fazer esse diagnóstico precoce da doença, não é, Jefferson? Exatamente. O nosso princípio é sempre construir um sensor que seja fácil de ser construído, relativamente barato, quando comparado com grandes indústrias, por exemplo. E a gente sempre tenta dar um produto para que alguma empresa consiga investir e realmente avançar. Como eu disse, a gente faz análises em testes sintéticos, em amostras sintéticas. Para a gente conseguir uma amostra de sangue, por exemplo, é muita burocracia, tem todo um conflito de ética por trás e atualmente o nosso laboratório ainda não trabalha com isso. Então, realmente, precisa de uma ajuda financeira muito grande para que a gente consiga realmente disponibilizar ele no mercado, né? Isso é um auxílio para a sociedade de forma geral. Jefferson, parabéns a você, a todos os colegas, ao professor, por esse brilhante trabalho que busca, que mostra a importância da pesquisa, que mostra a importância da ciência e mostra o quão é importante investir numa carreira, se dedicar e você hoje é orgulho para a Mojiguassu, para os seus colegas de ETEC, para os seus professores. Parabéns a você e a todos os seus colegas. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço aberto para eu conseguir falar um pouquinho e expor a nossa pesquisa e também sou muito grato. Obrigado à ETEC por ter essa oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, conversamos aqui com o Jefferson, ele que faz parte desse grupo aí que conseguiu algo fantástico. Vocês viram aí uma revista internacional valorizando o trabalho do pessoal da UFSCar aqui de Araras, mas um trabalho conjunto muito grande.